No Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 8, está escrito Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã especial E eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo aqui diariamente Que Deus abençoe você E quero convidar você, que não é um inscrito ou uma inscrita A se inscrever aqui no nosso canal antes da oração Para você não se esquecer depois É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Quando a pessoa se inscreve no nosso canal Nós sabemos que ela precisa de uma atenção especial E nós oramos por ela todos os dias Então, antes da oração, clique no botão abaixo do vídeo e se inscreva Também acione o sininho, todas as notificações Para você ser avisado ou avisada Quando colocarmos aqui novas orações Nós vamos agora então orar Vamos agora falar com Deus E vamos pedir nessa manhã Que Deus derrame bênçãos sem medida Sobre a sua vida Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração Fica comigo até o final dessa oração O Senhor, o Santo de Israel O seu Salvador Diz ao seu povo Eu sou o Senhor Seu Deus Eu os ensino Para o seu próprio bem E os guio No caminho Que devem Seguir Senhor Senhor Nosso Deus E nosso Pai amado É no nome do Senhor e Salvador Jesus Que nós entramos agora na tua presença Para a oração da manhã especial E aqui na tua palavra O Senhor diz Que o Senhor nos ensina Que o Senhor deseja o nosso bem E o Senhor E o Senhor nos mostra As atitudes Que devemos tomar E nesse momento Meu Pai Eu peço que o Senhor Venha colocar as tuas mãos Para que hoje O Senhor venha guiar E dirigir A vida dessa pessoa Essa pessoa que se encontra Passando por lutas Dentro da sua casa Por problemas Financeiros Essa pessoa que está muito preocupada Porque um filho está doente Está depressivo Desempregado Ou no vício Essa pessoa Meu Deus Que está preocupada Porque os dias estão passando As semanas estão passando E ela não consegue o emprego São muitos Que não sabem O que fazer Meu Pai São muitos Meu Deus Que estão Muito Debilitados Muito cansados De lutar E não ver resultados A luta Em si Não é ruim Mas o problema Meu Deus É quando a pessoa Ela luta Ela luta E não vê resultado Ela batalha E não tem vitórias A pessoa desanima Meu Pai É como um agricultor Que semeia E não colhe Aí ele volta A semear E não colhe Chega uma hora Meu Deus Que ele já tem vontade De desistir Porque ele não está Colhendo o que ele está Semeando E muita gente Está cansada Não por causa da luta Mas é porque Nunca vence Às vezes Os outros Alcançam E ela não alcança nada Às vezes Os outros conseguem E ela não consegue Meu Pai Muitos estão assim Também na vida sentimental Pessoas Que rodeiam ela Estão felizes Na vida sentimental E pra ela Nada dá certo Ela nunca Consegue encontrar A pessoa certa E quando ela Pensa que ela encontrou Aquela felicidade Dura pouco Senhor Ah meu Deus Que nessa manhã O teu poder Possa visitar Essa pessoa Que nessa manhã Meu Deus O Senhor possa Ajudar Essa pessoa Que está com o coração Entristecido Essa pessoa Que está desanimada Essa pessoa Essa pessoa Que está aflita Mas em nome De Jesus Algo maravilhoso Irá acontecer Na vida dela No dia de hoje Aquela porta Aquela porta que não Abriu ontem Que não abriu Anteontem Que não abriu Semana passada Vai abrir hoje Em nome de Jesus Meu Deus Cuida dessa pessoa Que vai pro seu trabalho Que vai sair Que vai pra qualquer lugar E cuida dessa pessoa Que fica em casa Abençoa aqui A todos os pedidos De oração Que são deixados Aqui Nos comentários Do nosso canal Que cada pessoa Seja visitada Seja tocada E seja abençoada Em nome de Jesus Pois nós entregamos Esse dia Nas tuas mãos Em nome De Jesus Agora Repita comigo Por favor Meu Deus Em nome de Jesus Eu quero Obedecer A tua voz Dirija a minha vida E guia os meus passos Em nome de Jesus Agora respira fundo E diga Graças a Deus Mais um dia Está nas mãos de Deus Aproveite agora Deixe o seu pedido De oração Aqui nos comentários Do canal Para que eu possa Estar orando Em seu favor Se você ainda Não se inscreveu Não saia daqui agora Sem se inscrever Abaixo do vídeo Tem o botão Inscrever-se Clica nele E você Irá Se juntar A nós E Deus Vai abençoar Muito A sua vida Eu tenho certeza Que você vai gostar Acione também O sininho Todas as notificações E você Que acompanha o canal E gosta E quer ajudar o canal Deixa o seu like Isso já é uma grande ajuda Eu vou deixar mais orações Aparecendo aqui Para você ouvir A hora Que você Quiser Deus abençoe Fica com Jesus Tenha Um bom dia Fica com Jesus